Fala galera, Pi Caiafa aqui. Eu demorei um pouco, mas hoje eu tô trazendo para vocês a parte 3 do exercício de resistência. Para dar uma recapitulada, o que a gente fez no primeiro exercício foi dividir o compasso em colcheias. A gente começou fazendo um compasso em cada mão, depois aumentando para dois compassos, até ficar com oito compassos em cada mão. A gente partiu de um andamento confortável, até atingir um andamento rápido que fosse o nosso limite. Na segunda parte, a gente fez os toques simples, alternando entre colcheias e semicolcheias. A gente podia fazer tanto no andamento final do exercício anterior ou no andamento em que cada um se sentisse confortável. E agora, para o exercício 3, o que a gente vai fazer é dividir o tempo em 4 semicolcheias, alternando a mão a cada tempo. Depois vamos para 3 semicolcheias e, por fim, 2 semicolcheias em cada mão. Vocês podem fazer isso no andamento do exercício anterior ou em qualquer andamento que vocês preferirem. No exemplo que eu vou demonstrar aqui no pad, eu estou fazendo em 120 bpm. Então confirma aí como é que fica o exercício. Lembrando que eu fiz esse exercício aqui no pad, mas vocês podem optar tanto pelo pad quanto a bateria. fazendo ele só na caixa ou orquestrando entre os tambores. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo curto, mas espero que vocês tenham curtido o material. Se vocês tiverem outras ideias de exercícios ou conteúdo, deixem a sua sugestão aqui embaixo, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem avisados quando tem vídeo novo. Próximo vídeo, mais música para vocês. Valeu!